A pandemia do novo coronavírus preocupa moradores das favelas de todo o Brasil, principalmente por serem territórios de grandes aglomerações, facilitando o contágio e transmissão da doença. Pensando nisso, ONGs, coletivos e moradores de comunidades do Rio de Janeiro se uniram para, por conta própria, conter os avanços da Covid-19, já que os recursos governamentais nem sempre alcançam esses locais. Em maio, após um expressivo aumento do número de infectados pela Covid-19 nas favelas, o jornal Voz das Comunidades desenvolveu um aplicativo com o propósito de combater a desinformação sobre a doença e minimizar os impactos da pandemia. Além disso, o projeto lançou um painel de atualização do número de contaminados pelo novo coronavírus nas favelas do Rio de Janeiro. Até ontem, eram 2.523 casos confirmados e 483 óbitos totais, somando todas as favelas que estão sendo monitoradas. A necessidade foi essa de ter uma informação mais rápida, mais direta, mais concentrada ali, tipo, onde o pessoal, porque nas favelas as pessoas, não é todo mundo que tem computador, notebook, etc. Muita gente tem celular, a maioria tem celular, que tem acesso à internet através do celular. Então, pelo aplicativo, a gente viu que tinha como atingir mais pessoas, sabe, diretamente. Na Tijuca, para contornar a subnotificação da Prefeitura, o Laboratório de Estudos do Borel desenvolveu um projeto chamado Coronazap, um serviço para monitorar casos suspeitos da Covid-19 na comunidade. Porque no painel da Prefeitura não apresenta nenhum caso confirmado dentro da comunidade, nós sabemos, sim, que teve casos de pessoas com Covid, pessoas que se recuperaram, tanto de pessoas que faleceram. A gente não teve algum suporte do governo, nada. O que a gente tem contado é com a associação de moradores, com comerciantes locais, ONGs que têm feito ações dentro da comunidade. Cerca de 5 milhões de pessoas perderam o emprego entre fevereiro e abril, segundo dados do BGE. Além dos problemas sanitários, grande parte da população das comunidades foi afetada pelo desemprego e falta de renda, o que leva à dificuldade no acesso a itens básicos de higiene pessoal e alimentação. A mudança também que afetou bastante é a falta de trabalho, né? Muita gente perdeu o emprego, muita gente autônoma que não tem como trabalhar, que não ficou aí meses, tá? E alguns estão até hoje sem poder trabalhar. No atual cenário, onde as autoridades federal, estadual, municipal, não constroem um discurso de segurança para as populações, especialmente para as favelas, a ação dos moradores, através das suas organizações, é extremamente importante e acaba produzindo um grau de autonomia e de emancipação, poderíamos dizer assim, extremamente importante. De forma alguma, elas devem substituir o Estado e nem deixar com que o Estado se omita, se torne ausente desses espaços. O Voz às Comunidades também criou as campanhas Pandemia com Empatia e Pratos das Comunidades, com o objetivo de arrecadar materiais para as famílias mais vulneráveis e levar refeições prontas a essas pessoas. Além desse projeto, moradores da favela do Jacarezinho, na zona norte do Rio, também se reuniram para ajudar as famílias que foram afetadas pela pandemia. O coletivo Jaca Contra o Corona organizou uma vaquinha virtual com o objetivo de arrecadar dinheiro para continuar as ações sociais de combate ao coronavírus na comunidade. No site do Voz às Comunidades, vocês podem acessar mais informações sobre as iniciativas do projeto e as formas de contribuição. Para apoiar o coletivo Jaca Contra o Corona, é só seguir arroba Jaca Contra o Corona no Instagram e acompanhar as publicações. Por fim, para quem quiser ajudar nas atividades desenvolvidas pelos moradores do Borel, pode entrar em contato com a Associação de Moradores por meio do Facebook Acimab Borel. Eu sou Michele Ribeiro, de casa para o TJUFRJ.